O candeeiro se apagou, o sancureiro cochilou A chambona não parou e o forró continuou O candeeiro se apagou, o sancureiro cochilou A chambona não parou e o forró continuou E meu amor não vá-se embora, fique mais um bocadinho Se você fosse um negochado, vamos dançar mais um tiquinho Eu quando entro numa paz, eu não quero sair mais não Eu vou até que a barabá e pegar o sancureiro a mão O candeeiro se apagou, o sancureiro cochilou A chambona não parou e o forró continuou O candeeiro se apagou, o sancureiro cochilou A chambona não parou e o forró continuou E meu amor não vá-se embora, fique mais um bocadinho Se você fosse um negochado, se eu tenho chato Eu quando entro numa paz, eu não quero sair mais não Eu vou até que a barabá e pegar o sancureiro a mão Esse é o sonho do rai Sua guitarra espere Sua guitarra espere O candeeiro se apagou, o sanfoneiro curtirou A sanfona não parou e o forró continuou O candeeiro se apagou, o sanfoneiro curtirou A sanfona não parou e o forró continuou E meu amor, não vá se embora, não vá se embora Tem mais um bocadinho, um bocadinho Se o sanfone do nego choro, seu nego choro Vamos dançar mais um tiquinho, seu Mais um tiquinho, eu tô doido no arroz, mais um mozão Eu não quero sair mais, não, sair mais não Eu vou até de maravá, que é maravá E pegar o sol na mão 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 O que é isso?